Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-SENAR. Hoje você vai conferir uma reportagem especial sobre as dificuldades que os produtores rurais de Brumadinho em Minas Gerais estão enfrentando para vender seus produtos depois do rompimento da barragem da Vale. Nossa equipe esteve por lá e vai mostrar para você que os alimentos da região estão em perfeitas condições para o consumo. Tem ainda a segunda reportagem do programa de intercâmbio AgroBrasil no oeste da Bahia. Representantes de embaixadas estrangeiras conheceram a produção de algodão. E no Distrito Federal vamos mostrar como a assistência técnica e gerencial do SENAR ajudou um floricultor a melhorar a produção e reduzir os custos da atividade. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. O Brasil inteiro parou para acompanhar no dia 25 de janeiro deste ano o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais. Uma rede de solidariedade foi criada na época para atender as pessoas atingidas pela tragédia. Agora é o preconceito que está prejudicando Brumadinho. Os produtores rurais do município não estão conseguindo vender seus produtos, apesar de todos estarem em perfeitas condições para o consumo, como vai mostrar a nossa reportagem especial. Do alto, Brumadinho comprova que nem todo município foi atingido pela lama do rompimento da barragem da Vale. O verde da natureza e das propriedades rurais prevalece na região. Agora, mais alto ainda pela imagem de satélite, o marrom que representa a contaminação por metais pesados, é uma parte pequena do mapa. Apenas o córrego do Feijão e o rio Paraopeba foram impactados diretamente. A área dentro do município de Brumadinho, diretamente afetada pela lama, ela representa menos de meio por cento da área total do município. O município é esse contorno em amarelo. Então, a área afetada é esse marrom até aqui no rio Paraopeba. Com a ajuda desta imagem de satélite, o analista de meio ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais vai nos ajudar a explicar por que a maior parte da água do município não foi contaminada e por que os alimentos de Brumadinho são seguros para os consumidores. Começamos nossa visita aos produtores rurais neste ponto do mapa. É a propriedade Aquaponia, onde a Maria Bethânia produz tilápias. A água utilizada vem de nascentes próximas da região. A minha água vem de uma mina, né? Eu estou adjacente do Paraopeba, estou longe do Paraopeba, onde a lama passou e não tem nada a ver com a lama, em absolutamente nada, nada a ver. A Aquaponia, ela é esse ponto em verde aqui também. A Aquaponia, como vocês podem ver, o rio Paraopeba, ele vem daqui e segue nesse sentido. O ocidente foi aqui. A Aquaponia, ela está acima do ocidente. Então, a Aquaponia, ela não foi afetada em nada pelo ocidente. Nossa próxima parada é neste espaço circulado em verde, onde se encontra o sítio do IP. A propriedade pertence à Sônia, que produz hortaliças. Com o apoio do Senar, esta nascente está sendo protegida e hoje oferece água limpa, usada na produção dos alimentos. Nossa água, para irrigação, ela é usada na cisterna e na nascente que nós temos dentro do terreno. O sítio do IP, ele fica esse ponto em verde aqui, essa marcação em verde. Ele não foi afetado pelo rompimento da barragem, porque apesar dele margear o rio Paraopeba, ele é abastecido por outros corgos que são afluentes do rio Paraopeba. Então, esses corgos afluentes, de onde eles tiram a água para fazer a irrigação e o consumo, dentro da propriedade, não é a água do rio Paraopeba, são dos corgos que afluem para o rio Paraopeba. Apesar de toda a segurança na produção de alimentos, os produtores rurais da região têm enfrentado preconceito dos consumidores. Mais da metade do que é produzido em Brumadinho abastece localidades a um raio de 200 quilômetros, como o Belo Horizonte, onde nós estamos agora. A dona Sônia é uma das produtoras que traz as mercadorias para serem vendidas aqui. Antes do rompimento da barragem, quase tudo era vendido. Nos últimos seis meses, quase nada. Por mais de duas horas, nossa equipe acompanhou a feira. Apenas duas pessoas apareceram, e ainda assim, para comprar pouca coisa do que estava à venda. Tem terça-feira que eu não vendo nem metade do que eu trago, infelizmente, né? E a gente tem uma... a gente fica muito triste com isso, porque o pessoal já me conhece aqui há muito tempo, e sabe que o terreno é em Brumadinho, não tem como eu omitir, eu mudar isso, né? E tem gente que comprava na nossa mão hoje, nem na rua não passa, no dia que tem a feirinha, sabe? O Senar, sim, vai passar de propriedade em propriedade com assistência técnica e gerencial do programa Senar Superação Brumadinho para cerca de 700 famílias rurais. O foco é a diminuição dos custos de produção para compensar parte da queda de receita em vendas causada pela crise de confiança dos consumidores. A composição do custo, André, ela é tudo dentro da propriedade, principalmente para buscar alternativa de comercialização que maximize o lucro. Então, a partir do ponto que ele compõe, que ele tem essa composição ao longo do ano, de como que oscila esse custo, ele consegue planejar estrategicamente a sua produção, objetivando aí um maior lucro e um maior retorno financeiro. Outra medida do programa Senar Superação Brumadinho será o apoio à comercialização. Compradores em larga escala, como restaurantes, vão ser incentivados a adquirir os produtos de Brumadinho de diferentes propriedades rurais. Ele vai atender um grupo de produtores, independente da atividade econômica que ele for explorar no meio rural. Portanto, serão técnicos de uma visão mais ampla, mais plural, que vai atender a propriedade rural como um todo. Mas e o consumidor do dia a dia, que continua desconfiado da contaminação da água e dos alimentos do município? Com informação, o sistema CNA-SENAR já está mostrando que o produtor rural de Brumadinho planta e cria com água limpa. O Instituto Mineiro de Gestão de Águas mantém pontos de monitoramento no município e garante a limpeza dos afluentes do rio Paraupeba na região. Então a gente tem uma rede no estado de Minas Gerais inteiro de 600 pontos de monitoramento, alguns deles na bacia do Paraupeba, que a gente monitora durante quatro vezes ao ano. E o que os últimos monitoramentos desses afluentes mostraram para vocês? Eles mantêm a mesma tendência anterior ao desastre, né? Então, assim, não há de se falar de forma alguma em contaminação dos afluentes do Paraupeba. Não basta informar que a água e o alimento de Brumadinho são seguros. É preciso provar. Para comprovar a segurança dos alimentos aqui de Brumadinho, agora a dona Bethânia serviu para a gente iscas de tilápia produzidas aqui na propriedade dela. Eu e o Arvison vamos comer para comprovar que está tudo tranquilo, tudo favorável aqui, né Arvison? Muito bom, viu? No próximo bloco, o projeto de intercâmbio Agro Brasil leva representantes de embaixadas estrangeiras para conhecer a produção de algodão da Bahia. E o trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar para ajudar os produtores de flores do Distrito Federal. Não saia daí! O Agroforte Brasil Forte volta já! Hoje seguimos nossa viagem pelo Oeste Baiano. O programa de intercâmbio Agro Brasil da CNA levou 10 representantes de embaixadas estrangeiras para conhecer a produção de algodão. E eles ficaram impressionados com a tecnologia utilizada na região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Vamos ver como foi. A área branquinha impressiona quem vê. O cultivo na região é mantido por 182 agricultores que devem produzir este ano mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de pluma e caroço de algodão em 330 mil hectares. A Bahia é o segundo produtor nacional, responsável por 21,4% da produção, sendo considerada a área agrícola com a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. O Oeste Baiano é responsável por 98% da produção de algodão do Estado. Isso se deve ao clima favorável, solo e disponibilidade hídrica da região. O Programa de Intercâmbio Agro Brasil da CNA reuniu representantes de 10 países para conhecerem de perto a produção agropecuária na Bahia. Nesta etapa, a delegação estrangeira foi levada para ver os processos de plantio, manejo de pragas e colheita mecanizada do algodão. Eu não sabia que essa região foi tão fetil enquanto a produção de algodão. E me fico impressionado com o desenvolvimento que tinha acontecido aqui nos últimos 40 anos, porque vocês começaram de zero aqui, nessa região do Oeste da Bahia, e olha o que tem hoje em dia. É muito impressionante isso. O algodão, para ser considerado bom, ele tem que ser comprido e resistente, para não quebrar com facilidade. A colheita acontece uma vez ao ano, com 240 dias, cerca de 8 meses. Nesta lavoura, são colhidos aproximadamente 5.250 quilos por hectare de algodão. Nesta agroindústria, é feito processamento para exportação. O algodão chega da colheita nos formatos de fardão e rolinho. Aqui, ele é separado em quatro componentes, pluma, caroço, fibrila e casquinha. O algodão é descompactado e passa por um processo de descaroçamento, retirada de umidade e limpeza, até ficar pronto para o beneficiamento. Nada é desperdiçado. Esta máquina tem capacidade para fazer 55 fardinhos de plumas por hora, o que dá em torno de mil por dia. Uma vez que separamos esta semente do algodão, a semente vai para um almazém para fazer a venda para alimento para gado, para ração e óleo. E a pluma vai para uma prensa que se compacta para fazer um fardinho. É pluma já limpa e pronta no processo para ser exportada ou comercializada. Depois de colhido, todo o algodão do estado da Bahia vem para este laboratório. Aqui são analisados o índice de uniformidade da fibra, o tipo, a folha e a quantidade de partículas de impurezas. O laboratório de análise de fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão é considerado o maior da América Latina. O espaço tem 14 máquinas de última geração e capacidade de analisar 30 mil amostras por dia. Com essas amostras a gente faz a classificação instrumental da fibra do algodão. Então, um algodão que talvez não seja de uma qualidade tão boa, considerado como boa para uma camisa, ele pode ser um excelente algodão para uma fabricação de calça jeans, que é um fio mais grosso. Nesta safra, o Brasil se tornou o segundo maior exportador de pluma de algodão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Cerca de 40% do algodão baiano é exportado para países asiáticos, como a China, a Indonésia, Vietnã e Bangladesh. E 60% é comercializado para as indústrias teixas brasileiras. Olha, o Brasil esse ano vai produzir 2,8 milhões de toneladas de algodão. Fomos atrás de tecnologia, fomos atrás de sistema de produção, máquinas, mercado, e conseguimos hoje ser o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador mundial. Com certeza, daqui a pouco seremos o primeiro. O desafio agora é manter-se competitivo e aumentar a participação nos mercados da Ásia. Em 2018, Thailand importou cartão do Brasil, muito, e do Bahia, 10 milhões de toneladas. E nós importamos o número 1 do Bahia. Essa é uma região desconhecida. até dos brasileiros, o oeste da Bahia. Gente com muito empenho que chegou aqui sem nada, né? E desbravou. E hoje é uma indústria incrível a agricultura nessa região, a riqueza, a renda, a mudança no IDH. Cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade. E o que a gente quer mostrar é que no Brasil a gente consegue produzir em qualquer região com sustentabilidade econômica e ambiental. A assistência técnica e gerencial do Senar ajuda agricultores e pecuaristas em todo o país, seja na criação de animais ou no cultivo de alimentos. Mas você sabia que esse trabalho também é realizado no setor da floricultura? É isso mesmo. O Senar também orienta os produtores de flores. É o que vamos mostrar agora no Distrito Federal. Flores, quem não gosta de receber, presentear ou decorar os ambientes? Eu sou apaixonada por suculentas, cactos e sempre estou vindo aqui para estar buscando novidades, que só aqui que eu encontro. Às vezes, quando eu compro, né? Minha esposa gosta, aí eu levo para ela. Aí hoje eu vi eles chegando com essa aqui, aí eu corri aqui para comprar essa. Eu gosto daqui, é que sempre é fresquinha, as flores são muito boas, de qualidade. O pessoal dá uns descontos bacanas e além da gente prestigiar, né? A gente tem que incentivar para poder ter uma cultura melhor, da gente poder comprar essas coisas lindas. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais são os maiores produtores de flores e plantas ornamentais, sendo o Distrito Federal e São Paulo os maiores consumidores. Paulo administra junto com o filho a plantação de flores da família em Brasília, um cultivo que já está na quarta geração. E eu herdei do meu pai, que já parou, já faleceu. E estou aqui já que eu tenho uns 20 anos, 18 anos, já comecei com as outras variedades de flores. Eu acho que eu fui um dos primeiros produtores aqui em Brasília de lisiantos. E estou aqui já tem 12 anos que eu produzo lisiantos. É meu cargo-chefe hoje é o lisianto, copo de leite. A chácara comporta 107 estufas e quase 10 hectares de flores e folhagens. Paulo compra as mudas em outro estado. São 22 bandejas com 512 mudas para plantar em cada estufa. Um investimento de mais de 4 mil reais só em mudas. O custo total de produção chega em média a 8 mil reais por mês. 11 reais para cada maço de flores. O custo de produção hoje está muito alto, né? Hoje subiu o adubo, mão de obra subiu, logística e o preço da flor é a mesma coisa. A plantação acontece a cada 15 dias. Para manter o fluxo de produção e não ter prejuízos, o floricultor conta com a assistência técnica e gerencial do Senar. Quando a gente iniciou o trabalho aqui, a propriedade dele já é uma propriedade estruturada na produção de flores. Então a gente entrou mais com a parte do gerenciamento, na parte financeira, porque ele não tinha um controle de receita, despesa. E a gente começou a trabalhar isso com ele. Hoje em dia a gente tem o caderno do produtor que a gente fornece para os nossos atendidos. E a partir daí ele passou a ter um controle mais sobre o que estava entrando e o que estava saindo. Ele mostra para a gente a melhor forma de diminuir os custos. Às vezes, pegando insumos de outros lugares, procura preços melhores, outras alternativas. É isso que eu acho bom da assistência técnica. A colheita no inverno acontece com cerca de 120 dias. São 10 variedades só de lisiantos. Apesar de ser uma época boa para a venda das flores, o custo de produção no DF ainda é muito alto em relação a outros estados. É aí que entra a assistência técnica e gerencial do Senar, para orientar os produtores a ter uma gestão mais enxuta e eficiente. O DF, a característica tem que trazer de fora, né? A gente não tem produtores de muda, principalmente do que eles trabalham aqui. Então, esse custo com frete, custo com esses insumos, então o custo de produção aumenta, né? Então, a gente está trabalhando exatamente, é o quê? Trazer novas tecnologias para realmente eles conseguirem fechar o custo final, né? Um dos resultados alcançados na propriedade da família Tashiro veio por meio da orientação da Teg para mecanizar a produção de flores. Apesar do investimento alto no maquinário, ajudou a reduzir o custo com mão de obra, aumentando a eficiência. Hoje a gente está trabalhando com 23 funcionários, em média. A gente teve uma redução de seis funcionários a partir de quando a gente começou a mexer com a caldeira, que ela elimina todos os matos. E a gente precisava desses seis funcionários para estar limpando o mato do canteiro, entendeu? Essa ferramenta do Senar de consultoria gerencial serve principalmente em saber se a sua atividade está sendo lucrativa. Porque muitos produtores não têm essa noção e às vezes o que ele está produzindo não está sendo lucrativo para ele. Daqui, as flores vão para a Seasa, no Distrito Federal, e para algumas cidades do estado de Goiás e Uberlândia, em Minas Gerais. A família possui sete boxes na Central das Flores, um dos maiores pontos de venda da capital federal. E para abastecer o mercado de flores com novidades, Paulo investe também em novas variedades. Flores com formas, tamanhos e cores diferentes. E estou fazendo os testes com as outras variedades. Essas aí são as variedades, que é a palma, o clima daqui foi bem favorável para ela, como vocês estão vendo ali. E eu vou começar a produzir palma e uma outra variedade que comecei esse ano aqui, está plantada ali agora, com poucas mudas, mas vamos ver se vai dar certo, que é a Verônica. Veja agora mais sobre o trabalho que o sistema CNA-Senar realizou nesta semana. Olá, produtor. A CNA participou no Congresso Nacional de uma série de debates e reuniões sobre as principais questões do agro. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a Confederação esteve presente para discutir o acordo Mercosul e União Europeia na Comissão de Agricultura. Também na Câmara, a CNA apresentou os impactos para o agro das propostas de reforma tributária. E o presidente da CNA, João Martins, participou de um encontro com lideranças do setor produtivo e deputados federais da Bahia para discutir as demandas da região. Já em Salvador, a CNA esteve no evento preparatório para a COP25, que será realizada em dezembro no Chile. Na Semana do Clima e da América Latina e Caribe, a Confederação mostrou como o setor é líder mundial na produção de alimentos de forma sustentável. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor! O presidente da CNA, João Martins, se reuniu nesta semana com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanhes. A Confederação e um grupo de parlamentares discutiu uma série de políticas de renda para o café com a ministra Tereza Cristina. O Sistema CNA Senar lançou nesta semana uma premiação para reconhecer os melhores chocolates artesanais produzidos por mulheres. No Ministério da Agricultura, a CNA e o Departamento de Sanidade Animal discutiram questões relacionadas à prevenção da brucellose. No Rio de Janeiro, durante o Congresso Brasileiro de Agronomia, foram apresentados os cursos da Faculdade CNA e a Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A CNA, a Abrafrutas e representantes do Ministério da Agricultura pediram aos senadores apoio para a erradicação da mosca da carambola. Já o Senar capacitou, nesta semana, instrutores em Tecnologias de Irrigação no Rio Grande do Sul. No Conselho do Agro, a CNA mostrou o Programa de Inovação para Lideranças, uma parceria com a Universidade de Stanford. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil atua em parceria com você, produtor rural, para o crescimento do agronegócio brasileiro. Sua contribuição torna possível todo esse trabalho. Aguardamos você na próxima semana. Até lá! Tchau!